Nos dias do rei Herodes, veja o que aconteceu Mandou decolar Teatro, só por capricho seu Plenheu também a Pedro, para que de Cristo não falasse Herodes queria matá-lo, depois que a paz lá passasse Pedro estava preso, com cadeia de perna na mão A igreja continuava, sempre firme em oração Foi quando Pedro vir, numa grande visão O anjo conduzindo, para fora da prisão Pedro estando na rua, foi aí que se despertou Deus enviou um anjo, das mãos Herodes salvou Foi até a casa, aonde os irmãos oravam Glória anunciou a todos, que Pedro ali chegava Herodes o procurou, Pedro não mais estava Partindo para a cesareia, das mãos do rei escapava Esse tal de rei Herodes, que a Deus nunca glorificou Correu comido de Cristo, quando o anjo lhe topou Correu comido de Cristo, quando o anjo lhe topou Correu comido de Cristo Correu comido de Cristo Correu comido de Cristo